E aí, galeres, bom dia! Aqui que eu tô animada, essas horas... Bom dia, eu tô dando bom dia, são duas horas da manhã. Mas, enfim, bom dia, gente. Eu tô animadíssima, sabem por quê? Primeiro, não reparem na minha voz fazendo favor, porque eu estou meio ranhenta. Ai, nossa, esse carro é maravilhoso, né? Não sei o que eu tô fazendo, gravando na frente do carro, mas enfim. É, estou no aeroporto, estou indo pra Flórida! É, inclusive, está aqui parte da minha fantasia, né? Bom dia. Gente, estou indo pra Flórida, eu vou visitar minhas kids, né? A minha menina... Nossa, gente, ô, Sérão, vamos tentar conversar? Faz dois meses que eu saí de lá, eu já tô voltando com presentes de saudades. Ai, sabe, eu sou ridícula. Eu pedi rematch e eu estou voltando pra visitar. Eu sou uma grande retardada. Enfim, gente, estou indo porque, primeiro, quero muito ver minhas crianças. Esses tempos atrás, eu liguei pra minha host family de lá e o menino falou, nossa, minha boca tá toda, né? Parece que eu comi frango frito, mas é só porque eu passei um lip balm e minha boca tá queimada também. Ai, toda cagada, menina. Enfim, eu liguei pra minha host family lá da Flórida, o menino falou meu nome e, né, quando eu saí de lá ele não falava, não falava nada. E eu comecei a chorar e eu falei, eu tenho que ir pra Flórida. E aí eu aproveitei as eleições, porque, assim, é dia 30 agora, no domingo, vai ter eleição. Então eu falei, eu vou pra Flórida, vejo minhas crianças, vejo minhas amigas, vou numa fechinha de Halloween e voto, enfim, faço todas as minhas coisas. E aí eu falei pra mim, comentei com a minha host daqui, da Georgia, e aí eu falei pra ela que eu tava querendo ir e tal, pra votar. E daí ela falou assim, ah, gata, você quer ir? Aproveita e pega a sexta off, pega a sexta, vai na sexta. Não vai lá, tipo, porque eu ia no sábado, ia no sábado de manhã, ou, tipo, sexta-feira à noite, e voltaria no domingo à noite. Aí ela falou assim, não, gata, vai, tipo, vai sexta. Então hoje é, tipo, duas horas da manhã, mas é sexta-feira. Então seria, tipo, quinta, madrugada de quinta pra sexta. Tô aqui esperando, eu cheguei um pouco antes do aeroporto, meu voo é cinco, mas eu já tô aqui, porque eu não queria pegar o Uber, de jeito nenhum, porque eu não gosto. Primeiro que é caro pra caramba, e segundo que não é minha... uma vibe, né? Eu não gosto, e aí óbvio que eu não ia pedir pros meus rostos acordarem às duas da manhã pra me trazerem no aeroporto, e eu consegui uma carona. Então eu falei assim, a hora que minha carona vai precisar me... Minha carona vai precisar me deixar às dez da noite, eu dormi no aeroporto sem problema nenhum. Mas enfim, minha carona me deixou aqui às duas horas, e... E é isso, agora eu vou ficar aqui, eu vou... Eu tô tentando achar um lugar pra sentar, tem um lugar ali bem legal assistindo as pessoas ali, só que, tipo, ninguém se mexe, eles são, tipo, deitados e tal. Gente, vamos dar uma sentadinha pra caber mais, entendeu? Um negócio mais de espaço, mas enfim. E aí, onde eu vou ficar, né? Não vou ficar na minha host family, eu vou ficar na casa da Ana, e ela vai ficar muito engraçada. Ela me chamou no Facebook um dia, porque eu vi um post meu falando que eu morava no sul da Flórida, e ela veio falar comigo, falou, nossa, eu tenho uma família conversando com a família de Dalry, e não sei o que, começou a me contar. E aí, ela tinha visto o meu canal já também, ela falou, nossa, eu conheci o seu canal, e a gente começou a conversar, conversar, só que a gente parou de conversar, tipo, eu dei as informações lá que ela precisava sobre a Flórida, e a gente não conversou mais. Aí, quando ela tava embarcando, indo pra Flórida, ela me mandou mensagem, e aí eu falei, então, linda, eu tô de rematch, mas a gente pode sair, já que você, tipo, chegou aqui e tal, se a gente já traz pra você conhece, vamos sair. E aí, a gente não enrolou, e eu enrolava ela, tadinha. Porque quem me conhece sabe que eu demoro muito pra responder. Se eu te respondo rápido, eu repito, tipo assim, um milagre na Terra. Eu tô com o celular na mão o dia inteiro, mas dependendo, eu não sei, eu sou esquisita com mensagem, tipo, eu posso responder na velocidade da luz, ou eu posso deixar lá cinco dias úteis, entendeu? E aí, eu não tava respondendo ela, mas no fim a gente conseguiu, marcou, a gente saiu, e a gente, sei lá, bateu. Aí, a gente foi na praia e tal, e aí, depois, ela foi na minha despedida, que eu fiz na Flórida. Gente, ah, as pessoas tão olhando pra mim, eu não tô nem aí, eu tô falando super alto, eu tô no meio do aeroporto. Mas tá meio vazio também, é que tem umas pessoas ali, tipo, comendo, aí eu sinto que elas estão olhando pra mim. Mas, enfim, é... Quem eu tava falando da Ana, é... Enfim, a energia bateu, e a gente começou a conversar todo tanto dia, a gente conversa o dia inteiro, todo dia, todo dia o dia inteiro. Eu ligo pra ela todo dia a noite, coitada, que ela tá até olhando um pouco de dó dela, que eu ligo pra ela todo dia a noite. E aí, ela falou assim, Ah, amiga, já que você não quer ficar na casa da sua Rouge Family, e o seu amigo não vai estar na Flórida, eu posso pedir pra minha rosta pra deixar você ficar aqui. Eu falei, perfeito. E aí, ela conversou com a rosta dela, a rosta dela super aceitou, então, a gente fez ficar na casa dela, a gente viu duas vezes. Mas, assim, a intimidade que a gente tem é bizarra, vocês não tem noção da intimidade que eu tenho com essa menina. É uma coisa, assim, que você olha e fala... Dá uma segurada. Mas, enfim, gente, é isso. Não tem muito mais o que gravar, já ganhou cinco minutos. Espero que essa introdução não tenha durado cinco minutos, porque eu vou cortar muitas partes, né? Mas, enfim, agora eu vou achar um lugarzinho pra sentar. Eu já fiz o check-in, então, é só esperar pra entrar, passar ali. Não sei, será que eu já posso passar? Se eu puder passar, talvez eu passe, mas eu quero você dar uma sentadinha, como você não vai ficar com fome. Ah, é muito questionamento. Em breve estarei na Flórida. Chego lá às sete da manhã, aluguei um carro, não quero nem ver, porque eu já perdi o ritmo de dirigir na Flórida, porque o trânsito na Flórida é caótico. Quando eu falo que é caótico, ninguém acredita. Até a pessoa chegar e ver o quanto caótico é. A minha amiga Gabi está de prova, tipo, ela se assustou várias vezes enquanto a gente estava na 95, achando que a gente ia ter um acidente. Mas não, é só o trânsito da Flórida. E eu não estou mais acostumada, né? Tipo, então, não sei. Eu sinto que eu ainda sei dirigir na Flórida sem usar o GPS, até porque na Flórida você vai reto, você chega onde você quer chegar, você só vai reto. Não é que nem aqui, que você faz 557 tipos de curvas diferentes. E eu sei ainda os endereços faz, tipo, dois meses que eu mudei de lá, então eu sinto que vai ser de boa pra dirigir. Mas, enfim, né, gente? Vamos parar de falar. Para de falar, né, meninas? Eu vou mostrando para vocês, meninas. É isso. Bem-vindos ao vlog. Quem diria o aeroporto vazio pra caramba. Eu estava andando, a gente ia gravar esse take também, mas estava assim, ó. Porque você não sabe gravar, né? Gente, que bizarrice. Esse foi o voo mais bizarro que eu já peguei. E eu, de novo, parecendo que comi um frango frito. Mas, enfim, a minha boca está toda assada. Gente, para começar, o aeroporto, quando eu cheguei, estava super quentinho, estava com aquecedor e tal. E aí eu falei, ah, eu vou lá para o meu... Au, a gata não sabe gravar. Falei, eu vou lá para o meu terminal, porque aí, tipo, eu já fico lá sentadinha. Porém, que eu passei na segurança, tudo chegando lá no meu terminal. Quem disse que tinha aquecedor lá? Estava super frio. Passei um frio do caramba. E aí eu tive que ir acordada, né? Fiquei acordada por horas e horas e horas. E aí chegando no... Tirando no avião, o avião estava quentinho também, até o momento que a gente teve que decolar. Porque aí ligou um ar-condicionado porque estava vindo até do buê, do chão, assim. Estava vindo até do chão um vento gelado. E eu tremendo, tremendo, tremendo. E é óbvio que eu estava de espírito. Eu estava de espírito, gente. Eles não iam me dar uma cobertinha. Não tinha cobertinha. E aí eu tive que tirar, arrancar um vestido da minha bolsa e me cobrir com o vestido. Gente, o caos, o caos, o caos. E aí eu não sei o que aconteceu. O voo era para durar duas horas, durou menos. Eu achei que chegou aqui, o piloto falou, gente, desculpa. Tipo, acho que ele falou zoando. Mas ele falou que, gente, desculpa que era para a gente chegar às 7h. E... E... Não. É. Era para a gente chegar às 7h e a gente chegou às 6h40. A gente antecipou 20 minutos do voo. Sempre que o voo saiu no horário certo. Acho que eu saio até um pouquinho atrasado. Não entendi nada. Mas eu passei um frio. Um frio. Fora do normal, assim, gente. Pelo amor de Deus. E aí, tipo assim, eu sinto que eu tirei um cochilo de 20 minutos. Porque foi... Eu realmente... Eu acordei com a boca aberta. Se a gente passa no meu lado, eu acordei com a boca aberta. Bom dia. E aí, eu não sei. Eu não sei se eu tirei um cochilo. Porque daí, quando eu fui olhar a hora, já tinha passado meia hora de voo. E aí, eu fiquei tipo... Mas... Não. Isso não aconteceu. Então, eu sinto que eu tirei um... Um pequeno cochilo. Eu tô acabada? Tô acabada. Tô morta? Passada. Mas tamo... Tamo aí. Enfim, agora eu tô esperando vir me buscar. E me buscar, no caso, o negócio do... Do... Do carro alugado, né? Porque daí eu tenho que esperar o carrinho do carro alugado. Vindo, tá? Pra ir pra lá. Enfim. Ah, barulheira. Barulheira. Enfim, é isso. Tô esperando. Nossa, gente. Voltei finalmente. Hoje eu não gravei nada do dia. Mas acho que eu falei no começo do vlog que eu ia passar essa sexta-feira inteira com as minhas kids. Mas enfim. Eu cheguei. O caos que foi. Eu ia, na verdade, gravar sobre o carro que eu aluguei e tal. Tipo, porque na minha cabeça ia dar tempo. Até porque eu cheguei... O voo, tipo, ele saiu na hora certa. A gente saiu de lá na hora que era pra sair. Só que a gente chegou em... Em For Lauderdale, tipo, 20, 25 minutos antes do horário previsto. Então, tipo assim, o voo foi muito mais rápido do que era pra ter sido. Foi um voo muito estranho. Tipo, eu dormi. Acho que por uns 15 minutos, no máximo. Eu acordei. Eu tava com muito frio. Eu não consegui dormir. Eu não tava conseguindo respirar direito. Então, foi caótico. Mas foi um voo esquisito. Porque ele passou muito rápido. E ao mesmo tempo, não. Porque eu tava com muito frio. Enfim. Chegando lá. Eu fiquei, literalmente, gente. Sem meme nenhum. Uma hora e meia esperando o shuttle pra me pegar no aeroporto e me levar pro lugar onde eu ia alugar o carro. Que eu tinha alugado o carro. E eu fiquei, literalmente, gente. Uma hora e meia esperando aquela merda. E eu ligava, 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 ligava no lugar. E eles falavam, não, mas tá chegando. Já tá no aeroporto. Que não sei o quê. E eu falando, gente. Mas eu tô no lugar X. Isso não é aí que você tem que esperar. E não era. Resumindo, eles me mandavam... Eles tavam me mandando pro lugar errado. Então, eu tive que andar. Igual uma cavala. E, assim, gente. A gente tá falando da Flórida. Se eu andar igual uma cavala na Georgia, tá tudo bem. Eu não vou suar. Agora aqui, gente. Olha, se é uma coisa que eu não senti falta, foi isso. Gente, eu cheguei... O meu cabelo já tava deste tamanho. Por causa da umidade. Eu tava suando. Foi, assim, caos. Resumindo. Depois de mais de duas horas, eu consegui pegar o shuttle pro lugar de alugar o carro. E, assim, eu já tava irritada. Gente, eu já apresento a gata, tá? Não se preocupem. É a Ana. Eu já falei pra vocês já no começo do vídeo. Mas, enfim. Consegui pegar o negócio. E, assim, tinha muita gente reclamando. Tinha um outro casal lá que tava tentando pegar e também não tava conseguindo. E, resumindo. Eu procurei no Google e esse lugar tem uma estrela. É um lixo. As reviews, uma bosta. Só que, como eu acho que eu aluguei o carro pelo booking.com, eu não tinha noção. Porque lá tava que o carro era, tipo, quatro pontos, cinco estrelas. Então, eu pensei, pô... Perfeito. Mas, não. O lugar é um lixo. Aí, beleza. Cheguei lá. Depois de, sei lá, a via sacra que eu fiz. Cheguei lá. Aí, eu tive que esperar um tempão na fila. Fiquei um tempão na fila. O casal que tava comigo desistiu. Eles simplesmente desistiram de alugar o carro lá. Chamaram o Uber. Não sei o que eles fizeram. Quando eu finalmente fui atendida, o cara falou, então, a sua driver license é da Flórida. Como você é da Flórida, a gente precisa que você... Você não pode se inscrever pro nosso insurance do carro. Você tem que usar o seu próprio. Eu falei, senhor, eu não tenho. Porque eu sou o Pair. Né? No caso, por que eu teria um insurance de carro? Tipo, no meu nome. Talvez eu conseguisse até usar o da host family. Mas, gente, até eu ligar pro meu host family, sabe? Não tinha necessidade nenhuma. Aí, ele falando que não tinha o que fazer, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. E mesmo quem é da Flórida tem o seu próprio insurance, só pode... Naquela companhia... Gente, eu vou deixar o nome aqui pra vocês, porque eles são um lixo. Quem estiver vindo pra Flórida, simplesmente não alugue em carro com eles. Vou deixar o nome aqui e dane-se. Mas... Eles falaram que quem tem driver license da Flórida, tá? Que vai com o insurance, seu próprio insurance, só pode dirigir 50 milhas por dia. O que é escroto demais. Tipo, não tem sentido nenhum. Tipo... Gente, olha, parece que eu comi frango frito de novo. Mas é que eu tô passando lip balm na minha boca toda hora. Resumindo. Caos. Aí, eu saí de lá. Fui andando até um outro. Chegando lá, não tinha carro nenhum. Saí de lá, fui andando até um outro. E nisso, eu andei, gente, acho que uns 15 minutos. Uns 15, 20 minutos. Só que assim, gente, 15, 20 minutos na Flórida. Parecia que eu tinha caminhado, sei lá. Feito a maratona. Nossa, eu tava pingando de suor. O meu cabelo deste tamanho. E aí, eu cheguei no outro lugar. Eu liguei. Enquanto eu tava andando pro lugar, eu liguei. A moça conseguiu fazer uma reserva de um carro pra mim. Chegando lá, gente, foi louco demais. Juro. O cara conseguiu me entregar o carro em menos de 5 minutos. Foi, tipo, a coisa mais rápida que já rolou. Inclusive, eu vou deixar o nome deles aqui também. E é um lugar que eu recomendo demais. Porque eles só fizeram o meu processo. Tipo, dane-se. Fizeram tudo por telefone. Eu cheguei lá, peguei a chave, paguei e vazei do lugar. Inclusive, eu vou falar uma coisinha pra vocês. Eu tava lá pra pegar o carro. E o cara, tipo, super simpático. Falei, pode ser aquele Toyota. Falei, mano, sem problema. Só me dá o carro. Tipo, qualquer carro pra mim tá bom. O do mais barato, só me dá. Me dá a chave que eu preciso ir. Porque já era nove e pouco. Gente, a gente já chegou aqui na Flórida, seis e quarenta. Já era nove e pouco. E aí, o cara foi pra me dar a chave. E ele veio com a chave de um Mitsubishi. Aí, eu achei estranho. Ele falou assim, ah, decidi dar pra você uma SUV. Aí, eu falei, moço, mas assim, eu disse que eu queria mais barato. Ele falou assim, não, eu faço pelo mesmo preço pra você. Não tem problema, pode pegar a SUV. E aí, ele começou a falar, você é muito linda, que não sei o quê. E se você falar pra mim que você é casada, eu vou ficar muito chateado. Eu falei, não, moço, eu sou solteira, graças a Deus. E aí, ele falou... E aí, ele começou, ah, que queria me levar pra jantar. Me levar pra saque. Não sei o que, eu falei, moço, eu vou embora no domingo. Aí, ele, não, você vai embora no domingo? Pois, a gente ainda tem tempo. A gente tem hoje e amanhã. E eu assim, meu Deus do céu. E ele ainda me deu o cartãozinho dele. Mas ele foi muito simpático, ele foi muito gentil. Tipo, ele deu isso pra mim, deu isso pra mim, mas nunca, tipo, não passou dos limites e tal. Chegou a ser engraçado, assim. E ele resolveu um problema em, tipo, cinco minutos. O que foi loucura. Mas, enfim, consegui dirigir, encontrei minhas kids. Foi a coisa mais fofa. Minha menina, nossa, ela ficou tão feliz quando ela me viu que eu quase chorei. A hora que ela abriu a porta, assim, que ela chegou em casa da escola. Ela me viu, ela veio correndo, me abraçou. Nossa, foi o show. Ela não me largou no momento que ela chegou em casa, até a hora que eu saí. E aí, eu saí e vim pra casa da Ana. Que eu falei pra vocês que eu não sei de onde que essa menina a gente tirou intimidade. É, também não sei. Porque, assim, não tem um porquê, não tem um contexto, não tem nada. Eu expliquei pra vocês no vídeo. É a segunda vez que a gente tá sentindo. Na minha terceira, calma. Terceira? A verdade, a minha despedida. E aí, tipo, a gente simplesmente não calou a boca. Desde então, a gente conversa o dia inteiro. Na verdade, eu comei e converso sozinha. Porque eu enxista com o dela e ela ainda aí tem que me responder, coitada. Mas aí, tipo, eu acabei vim ficar aqui. A Rocha me dava muito legal, tipo, de me deixar ficar aqui e tal. São duas noites, mas, enfim, muito legais a parte deles. E é isso, gente. A gente vai se arrumar pra... Na verdade, ela vai fazer um estrogonofe pra mim. É isso, ela vai fazer um estrogonofe pra mim. A gente vai jantar e vai dar uma voltinha em The Ray super rápido. Porque eu tô cansada, gente. Eu não durmo desde ontem às vezes da manhã. Isso, que horas são, amiga? 7h34. 7h34, meninas, do outro dia. Dá à noite ainda, né? Enfim, vamos aí comer, se arrumar. Dar uma passadinha rápida em The Ray e voltar. Que amanhã é praia e ela quer fazer compras. Eu não quero gastar e quero fazer compras. Alguém vai ser passada. Não, detalhe. Tipo assim, como eu tinha feito a reserva do carro pelo site, ficou muito mais barato. E aí, chegando aqui, tem que fazer pessoalmente, ficou muito mais caro, gente. Eu paguei 3 rins e eu só tenho 2. Resumindo. Ficou devendo? Não, não fiquei nem devendo. Fica aí a critério de vocês analisarem o que aconteceu. Enfim, e é isso. A gente vai se arrumar, ela vai fazer um estrogonofe. Espero que ela cozinhe bem, porque assim, não conheço os dados culinados dessa menina, tá, gente? Então assim, vamos lá, né? Gente, ela me trouxe aqui na cozinha dela, tá? Ela colocou o frango pra descongelar, porque ela não bota pra descongelar. E o que ela fez? Ela tacou no micro-ondas. Vamos ver que eu realmente, se ela tem essa eficiência na cozinha, se os dados culinários realmente são reais. Isso é só um grande surto da cabeça dela. Não, eu cozinho bem sim. Ô, gente... Não, ó, peguei na câmera, você falando, pode tirar. Gente, ela não quer tirar aquela parte ali do frango ali, aí eu falei pra ela tirar pelo menos o grosso, sabe? Tipo, meu, olha o tanto que tem nesse aqui, gente. Ah, não, esse aqui eu vou tirar só. Amiga, não, olha esse aqui. Não, não, vou tirar só. Não, pera. Não, esse aqui é que cozinhou um pouco, que eu tava no micro-ondas, daí cozinhou um pouco. Não é? Amiga, a gente tá... Ó, eles tão assistindo. Eles tão assistindo. Gente, ela tava cozinhando e aí eu sentei no chão e meu olhinho, ele fechou assim, ó. Aí eu fiquei conversando com o gelinho fechado. Decidi que não vou sair, gente, não vai dar. Tô muito, muito, muito cansada. Ela tá comemorando, feliz. Mas é que ela tá cansada também. Mas eu queria, tipo, ir e tal, mas... Gente, olha, não vai... Não tem condições. Vixe, ó. Vou só esperar a sua bonafinha aqui, ó. Comer aqui, ó. Já pra cama. Ela não tá lutando o arroz pra fazer no banheiro, não, né? Gente, estamos celebrando. Celebrar. Vamos celebrar. O estrogonofe, um guaranazinho. Não, ela tava me negando um refrigerante, gente. Não, a cara... Ah, ó. Ela tava me negando um refrigerante. Eu falei assim... Eu quero um guaraná. Aí ela... Será que um... Não deu pra ver. Será que um dá pra nós duas? Eu falei, como assim um dá pra nós duas, minha filha? Quer ficar me negando um refrigerante? A menina mora na Flórida. Ela pode encontrar um refrigerante em qualquer canto. O guaraná. Desculpa, grana. Ridícola. Gente, como vocês... Ó, estamos assistindo... Debate aqui, tá bom? Como vocês sabem, a gente vai pra uma festa fantasia, né? E aí a Ana comprou essa fantasia na Amazon. Muito boa, né? Veio rasgada já. Aí eu falei pra ela, não, amiga, relaxa. Eu consigo mostrar pra você. No Walmart. É, no Walmart. No Walmart. Aí eu falei, ah, beleza. Tipo, eu conserto pra você, tá tudo bem. Aí ela colocou aqui no meu colinho e falou... Tá, amiga, então já que você já vai consertar essa... Eu já trago mais duas peças, tá? Que estão rasgadas pra você, tá bom? Eu tô fazendo vários trabalhos voluntários hoje. É com as minhas crianças. Tô dando minhas crianças ex-roshkid. Arrumando roupa. É isso. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui estamos mais um dia. Eu acordei às nove e meia da manhã. Foi a coisa mais prazerosa da minha vida, porque em casa, vocês sabem, eu não consigo dormir. Né? Gritarias e afins. E as crianças delas são muito quietas. Gente, eu não acordei com as crianças. Eu não acordei com ela abrindo a porta do banheiro. Acordei com ela, mas não acordei com as crianças. E aí, tudo pra minha carreira. Agora a gente tá indo pra praia. A gente já passou na Dollar Tree, a gente foi no Walmart, que eu esqueci o meu boné pra você comprar um. Que não tem como existir nesse estado sem um boné. Não tem como ir pra praia sem um boné. E aí eu fui estacionar num lugar que eu sempre estaciono e sempre vem vaga. Tá pra ir, amiga? Tá. Um lugar que eu sempre estaciono, sempre vem vaga. Não tinha. Precisa estacionar num estacionamento que tem aqui perto. E aí a gente tá indo andando e tá feliz, amiga. Tô. O que que eu ia pra falar? Nada. Só tô filmando sua cara mesmo. Enfim. E aí tá cheio de criancinha aqui pedindo trick or treat. E aí eles tão todos de vontade. Eu não sei fazer nem umas crianças pra aquele menino ali, ele tá vestido de apolo, né? Caralho, deve tá com calor. Negocinho na nada. Tá morrendo. Eu tenho certeza que a criança tá morrendo. Coitada. Explica pra mim, gente. Como é que essa criança aqui não tá morrendo de calor? Não tem condição. Mas tá muito fofo. Gente, voltei, já tô com outra roupa. Já tô assim, no shopping. Entendeu por quê? Porque eu esqueci de gravar. Pra variar, vocês me conhecem. Mas enfim, a gente foi na praia. Aí a gente tomou banho, se arrumou. Eu fui no Walmart pra deviver o meu boneco que eu comprei. Tira. Deixa eu saber como é isso, né? Doze e cinquenta. Doze e cinquenta. Que bom que eu gostei. Mas olha que bonitinho. Então, eu fui no Walmart e eu devolvi. Eu não vi o boneco que eu comprei. Ela me julgou um pouco. Eu usei uma vez, eu não ia conseguir. Eu tirei umas fotos lá na praia, linda, plena. Você não podia ter me deixado de fato com o meu. Não, mas você não tava me deixando bonita, hein? E eu... Entendi. Aí... Não, mas não tem como levar pra cinquenta e cinquenta. Enfim, eu devolvi. Vem comigo. Vem comigo, meninas. Eu não ia levar pra casa. Entendeu? Eu pensei, pô, nove dólares e cento e cento. Aí eu falei, aí eu devolvi. Aí agora a gente veio pro shopping. Porque ela queria vir pro shopping. Fazer o quê? Nada. A Ana foi ali na minha loja favorita da vida, né? A Bethany Body Works. E aí a gente tava vendo e tinha tipo uma promoção de vela. Tipo, a grandona tava cinco e pouco. Eu dava o novo, eu falei, vá, né? Aí ela pegou a vela. Tá. E quem mais você pegou? Além da vela. Ah, eu fiz gel. Só que o problema é que ela chegou no caixa e a vela era... Vinte e seis da aula. Aí ela deixou a vela e saiu da loja. Apenas isso. O tamanho dessa cola. Gente, eu tava com desejo de comer isso aqui. E ela aceitou. E aí o cara foi chamar meu nome. Que eu falei, mal, será que eu escrevi errado? Deixa eu ver. Aí ele tira a etiqueta. Ele escreveu. Aí o cara começou a chamar meu nome. Falando assim, muda. Muda. Aí eu falei, deve ser, né? Tem uma panta laranja. Gente, primeiramente que é quase Natal. Pra eu estar gravando essa atualização aqui. Eu ocupei o pijama furado. Mas enfim. Adivinhem. É óbvio que eu esqueci de gravar. Eu esqueci de gravar o Halloween. Eu esqueci de gravar depois eu indo pra Miami. Eu esqueci de gravar tudo, tá? É normal. Vocês me conhecem. Quem me segue aqui me conhece. Mas enfim. Fui pra festa de Halloween. Vou até deixar passando uns negócios aqui. Foi super legal. A festa, na verdade, a gente ficou bem irritada. Porque até... Quem entrasse até uma hora da manhã. Acho que era uma hora da manhã. Meia noite. Uma hora. Quem entrasse até tipo uma hora da manhã. Entrava de graça. E aí... O problema é que eles só abriram a porta da festa. Uma e meia. Pra quem tava na fila normal. Não tinha pagado o VIP. Quem pagou entrou normal. Quem tava na fila do que ia entrar de graça. Não entrou. Então a gente teve que pagar de qualquer forma. Fiquei pé da vida. A gente ficou muito brava. Só que a gente tipo meio que conversou com o cara lá. Ele fez mais barato pra gente. Só que ele tava fazendo tipo na sacanagem mesmo. Era tipo assim. Ele falava um valor X. E aí a galera só pagava. Tanto que a gente pagou um valor. A gente pagou 15. E as meninas que entraram depois pagaram 40. E elas estavam literalmente atrás da gente. É que a gente entrava tipo de grupos pequenos. E aí as meninas estavam com a gente. A gente falou que não tinham ido com a gente. Mas todo mundo ali se encontrou. Tavamos junto na fila. A gente pagou um valor X. Elas pagaram totalmente diferente. Porque elas decidiram não reclamar pro cara. Então a gente ficou bem assim brava com isso. Mas tirando isso a festa foi super legal. Tinha um cara lá vestido de tubarão. Tocou Baby Shark. Ele subiu no palco dançou Baby Shark. Foi assim loucura. A festa foi bem boa. Depois a gente voltou pra casa da Ana. No caso ela esqueceu a chave. A gente teve que ligar pros ossos dela. Acordamos eles de madrugada pra ver a porta. Mas foi legal a festa. Depois eu fui pra Miami. No outro dia acordei. Meio passando a minha host family. Mas eu tava tão morta, acabada. Que eu dormi até mais tarde. Perdi o horário. Eles tinham saído. Eu fui pra Miami votar. Cheguei lá só bolsominion. Eu quase chorei. Fiquei muito nervosa. Eu falei assim. Hoje eu vou apanhar. E eu nem tava vestida de nada. Eu tava com a roupa normal. Falei. Eu vou apanhar hoje. É hoje. De hoje não passa. Depois de lá eu fui pra Fort Lauderdale. Eu fiquei um pouco na praia. E voltei pra casa. E esqueci de gravar tudo isso. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog bagunçado. Ficou nada com nada. E no aeroporto do que na Flórida em si. Mas eu aproveitei pra caramba. E é isso. E eu postando esse vídeo. Hoje dia é 14 de dezembro. Natal chegando. O negócio é do Halloween. Essa sou eu. Um beijo. E obrigada pra quem viu até o final.